O filme Nada a Perder 2 estreou ontem em cinemas de todo o país. Aqui em Belo Horizonte, uma multidão se reuniu para acompanhar a continuidade da história de superação e fé do Bispo Edir Macedo. Antes do início da sessão, uma longa fila já se formava do lado de fora da sala. A gente fica aflito para ver o que vai acontecer, que o primeiro já foi muito bom e esse então... E a senhora assistiu bastante o primeiro? Assisti já quatro vezes. E agora vai ver a continuação do filme? A continuação do filme. Quantas lutas, quantos problemas que ele já passou e tem passado, né? Então isso é um exemplo para o mundo inteiro. A estreia lotou as salas dos cinemas de Belo Horizonte. Em um shopping da região centro-sul da capital, uma sessão reuniu vários convidados especiais e autoridades. Eu penso que nós que temos o privilégio de estar na casa das pessoas todo dia, temos a obrigação de conhecer histórias fungentes, histórias de superação e vitória como a do Bispo Macedo, para que a gente, além das notícias, nem sempre boas, leve sempre esperança às pessoas. A gente está acostumado com o filme, assistir filme, filme policial, filme de ficção, não é? Mas esse não. Esse filme é uma história da vida. É a história real da vida de uma pessoa e da batalha. Por isso que ele se torna interessante. O primeiro nos surpreendeu. Uma cena muito importante quando veio a filha do Ed Macedo e houve uma revolta dentro dele. E agora despertou a gente saber a expectativa desse segundo filme, que a gente está aqui ansioso, eu e minha esposa, estamos prontos para assistir. A prisão do Bispo Edir Macedo encerrou a primeira parte da superprodução. A sequência da história mostra outros obstáculos pelos quais o líder da Igreja Universal passou. A conclusão da história da Universal, da história do Bispo Macedo, que é a história de muitos brasileiros, né? Brasileiros que sofrem, que são injustiçados, que enfrentam perseguições, aflições, mas que se apegando à fé, se apegando a Deus, vence toda e qualquer situação. Estava ansioso para assistir esse filme. A segunda parte, sou um fã incondicional do Bispo, um grande exemplo de fé. Fiquei emocionado o filme inteiro, né? Sou um cara muito nascido de Deus, um cara que confia no altar, que tem uma intimidade com Deus, para suportar tanta dificuldade nessa trajetória e permanecer na fé. A primeira parte da superprodução emocionou mais de 12 milhões de pessoas. E quem assistiu a segunda parte do longa, também elogiou a história de superação do Bispo Edir Macedo. É uma história de provações e de superações. E a superação, quando ela vem através da fé, como vimos aqui, é algo muito bonito. Muito impressionante, não só pelas mensagens que o filme nos passa, mas, acima de tudo, de uma história de perseverança, de determinação, de fé em Deus. E isso é muito importante, que seja multiplicado, seja mostrado a todas as pessoas. A história do Bispo Edir Macedo realmente emociona todos nós. A história de vida, o sofrimento, a situação que a Igreja chegou naquele momento de perseguição, né? E ele não desistiu, porque ele tinha a convicção da chamada dele por Deus para esta grande obra, né? Nada a Perder 2 contou com a participação de 60 atores, mais de 6 mil figurantes e filmagens no Brasil, Egito, Israel e África do Sul. Forte Soul é a música de encerramento da superprodução. A canção, que faz parte da trilha sonora, é cantada por Juliana Oliveira. É uma história de superação, de inspiração, de fé, né? Acima de tudo, e foi muito prazeroso, né? Eu fiz algo que eu gosto de fazer e com muito mais intensidade, né? Vamos dizer assim, foi maravilhoso. Bom, a gente termina aqui. Canta um trechinho, então, o refrão da música, que faz parte da trilha sonora do filme. Pai, amigo, forte sou, por tudo que passei, Deus, presente, solidão, não mais existe em mim. Sei que amado sou, teu filho sou, contigo estou até o fim. O canto da Juliana, um abraço pra ela. Quero mandar um abraço também pro bispo Formigone e pra esposa Ana. Eles tomam café da manhã, comem genuário, fiquei muito honrado.